Prisão sem muro, trilho obscuro Vida de ladrão, irmão é sem futuro Eu vejo gente tipo assim com a corda no pescoço No fundo do poço, família de escoço Me chamam, subônia, eu tô na trilha sonora Jesus é a vida e ele é da hora Então vem, então pode chegar, é só olhar aquele homem Passando fome e o diabo sorrindo, mudando de nome É de Lucifer pra seu José Que ontem tinha comida, hoje não tem nada A roupa era nova e hoje está rasgada O almoço de hoje é farinha com água O filho se revolta e diz que nada Olha só, não é que já comprou até arma Será que ele é filho de José? Ou será que ele é herdeiro de Lucifer? Vendendo farinha na ponta da esquina Fumando a vida, bebendo a família Eu também vivi assim, atolado no crime Não jogo mais nesse time Só ilusão, o pensamento é a prisão Ladrão me dê amor, porque aqui versus o verbo Relato bíblico, a fé é com Cristo É Jeová, é Jeová E é a trilha sonora e ele pode libertar É Jeová, é Jeová E é a trilha sonora e ele pode libertar Já fez de tudo, pra encontrar alternativa Já fez de tudo, pra encontrar uma saída Deu tudo errado, mais uma vez deu tudo errado É embaçado e não vê a solução Maldade, existe pra te perturbar Tá com ela na cabeça, não consegue nem pensar O que fazer, pra se sentir aliviado Se o problema é sério, o fardo é pesado Assalto frustrado, me diga se valeu a pena Cinco anos e seis meses de cadeia Sua conduta ainda pode melhorar É Jeová, se pá, é Jeová Ele é o todo poderoso, ele pode salvar Basta pegar na minha mão e chegar devagar Olhar para os lados, ver os anjos do diabo Registrando sua família no cartório É Jeová, é Jeová E é a trilha sonora e ele pode libertar É Jeová, é Jeová E é a trilha sonora e ele pode libertar Agora, ideia santa vou trocar Minha vida um livro aberto e preciso expressar Mandar ideia pros irmãos Nesse instante não vou me intimidar Eu sou mesmo alarmante, o meu testemunho vai edificar Envolver, é, impactar Se você se ligar, no coração não duvida Tenho certeza que Deus com você vai falar É necessário, abrir uma brecha então É necessário entender, o mundo é ilusão Somente quem viveu pode aconselhar Somente quem viveu pode uma ideia trocar E verdadeiramente eu estou aqui Cheio de bagagem para te instruir Dizer pra você o quanto eu era infeliz Eles te fazem perceber O quanto agora sou feliz Uma pedra preciosa eu encontrei Graças a Deus que a mensagem eu captei Deixa a palavra de Deus entrar em seu coração Deixa a palavra de Deus te apontar a direção Se deseja ser feliz é melhor escutar Somente Jesus Cristo pode te ajudar Só depende de você, faça a sua escolha E pare de lutar com as suas próprias forças Essa é a ideia que eu deixo aqui Essa é a ideia que você precisa ouvir Eu também vivi assim Atolado no crime Não jogo mais nesse time Só ilusão, o pensamento é a prisão Ladrão me dê amor porque aqui versus alvebo Relato bíblico Na fé é com Cristo É Jeová, é Jeová É a trilha sonora e ele pode libertar É Jeová, é Jeová É a trilha sonora e ele pode libertar É Jeová, é Jeová É a trilha sonora e ele pode libertar É Jeová, é Jeová É a trilha sonora e ele pode libertar Vários muros, várias cidades Vários muros, várias cidades Vários muros, várias cidades Vários muros, várias cidades